Felicidades no seu vencedor. Como você está? Você parece muito ruim. Eu sou maravilhoso, cara. Esse é o meu, eles me chamam de dano. Eu tomo dano. Eu recebo cortes, eu recebo bruxos, eu recebo tudo isso. Esse é o tipo de luta usual para mim. Não é o mais bonito para mim. Eu vou cair, eu cair rápido, eu tenho o W e se sente bem. E qual foi a luta melhor do que você esperava? Não realmente. Ele é difícil, você assiste ele. Ele é um bom poder, ele é jovem, ele tem bom poder. Obviamente, ele está trabalhando para parar a taqueta. Mas quando ele estava preocupando muito sobre a taqueta, eu consegui abrir a minha batalha, eu consegui usar meu trabalho de clenche, e realmente trabalhar com ele. Quando a luta estava terminada, você está confiando que o juiz te daria o vencedor? Sim, quando a luta estava terminada, eu pensei, para certeza. Eu pensei, 29, 28, para certeza. 29, 28, para certeza. Na terceira round, está perto. Eu consegui ver, talvez, que eles deram essa round. Mas quando eles deram 30, 27 a.m., eu estava chocado. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu pensei, eu vou para casa, talvez você vai perder. E aí, eles anunciaram que eu ganhei a próxima round, e eles saíram na última round. Eu estava... Eu estava forte, eu estava com medo. Mas, infelizmente, os últimos dois juízes, eu pensei que eu consegui isso certo. E como foi a experiência de lutar aqui no Brasil? Foi ótimo, sabe? Foi diferente. Na primeira vez que eu vim para o Brasil, eu pensei que era legal, sabe? Vim para o país. A avaliação, fazer uma avaliação assim, foi diferente. O tempo mudou um pouco diferente. Mas foi uma ótima experiência. Eu gostaria de voltar para o Brasil. Você está tentando terminar a luta para evitar que os juízes tenha o Brasil? Sim, eu estava tentando ir para ele. Eu queria ter essa batalha. Eu pensei, se eu tiver essa batalha, eu poderia terminar a luta, talvez. Eu o peguei com alguns gols bons, mas ele é duro. Ele é grime. E é assim que acontece. Quando você tem dois lutadores difíceis, às vezes, vai para a decisão. O que é a próxima para você? Estou esperando lutar de novo em breve. Estou esperando lutar nos próximos meses. Eu estou em top 15 em todos os rancos. Eu gostaria de ser top 10, top 15 e ficarmos ocupados. Tem alguém na UFC que gostaria de lutar? Seja que ele estiver em top 15, eu estaria feliz. Eu gostaria de voltar para o Octagon rápido. Eu não vou chamar ninguém. Eu gostaria de ter alguém que está disponível e lutar mais tarde. Eu estive aqui por 10 meses, eu gostaria de ficar ocupados. Esse é o meu objetivo. Você primeiro. Eu gostaria de lutar mais tarde. 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 Eu bruxo fácilmente. Eu damageo fácilmente. Mas eu gostaria de lutar mais rápido. Obrigado, meu. Congratulations.